Lanzeiras boca de veludo, é isso aí, vou colocar aqui, muito obrigado meus queridos, aqui ó pra vocês ó Oh, oh, sua safada, vou lhe dar uma mordida Danada Ah, eu sou agressivo parceiro, eu sou agressivo, esse negócio de... Você faz, olha aqui danado, o que eu faço com você, é a sua mãe, ó Tá ligado? Tá ligadaço? É parceiro Lifelite Porra, pelo amor Oh, não, não coloquei os 100%, cara Não, mas tudo bem, eu vou pegar, vou pegar Puta que pariu, eu não botei os 100%, cara Acontece, né? Acontece, quer fazer tudo nas pressas? Acesse agora, link na descrição Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Tibia Blackjack, está realizando esse grande sorteio Então, se cadastra pro meu link abaixo, é gratuito Então corre lá, não perca tempo Tibia Blackjack, após seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack, roleta Quest game, high low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Quer jogar tibia? E venha se divertir Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em BlackTalon.online E muito mais E muito mais Ó, dá até um negócio Opa Ah, morri Como é que você morreu? Meu Deus, mano Esse cara é o pior da história, velho O pior player da minha vida Ele morreu pra bicho Tô fio aqui Tô aqui Tô aqui Vai pra esquerda Vai pra esquerda Vai pra esquerda Vai pra esquerda De vocês Esquerda, 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 esquerda Esquerda Tô na balsa aqui, velho Vem pra esquerda Vem pra esquerda Vem pra esquerda Vem pra esquerda Aqui, velho Vai pra esquerda Foi apertar o tamo E puxei meu bicho Tô falando sério Ih, rapaz Agora tá vim te buscaram Tá no teleporte de fogo ali Tá, prepara então Alpa esquerda Prepara o alpa esquerda Foi, foi Peraí, peraí Foi, foi, foi Prepara Aí, paralisa 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 Para de botar esse D Anda aí, preenche aí, gordo Lordo, se defende, Melo Se defende Só vem, rapaziada Só vem, só vem Só vem, só vem Só vem, só vem Bate-se dele nele Bate-se dele nele Norte, direita no 3 Norte, direita no 3 Volta o norte, direita Ali pro norte, direita Aí, mata, 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 mata Matamos, matamos, matamos Coitado Estaca, estaca, estaca Está aqui, véi Achei Achei mais dois, véi Vamos lá, agora É agora, hein Fugiu Meu Deus Fugiu Mano Mais dois, velho Não acredito Não acredito Que merda Era ontem, mano Ó, o bigotuzinho eu fiz, hein Ficou uns tambores aí Cote Cote, Ayrton Qual é a sua 3 melhor potinha, Ayrton? Não sei Quais são os 3 pontos de erro Quais são os 3 pontos de erro? Quais são os 3 pontos de erro? Quais são, meu? Ah, quebrou a merlanta Quem morreu? Quem morreu? E aí, Janote? E aí, Janote? Nossa, o link passou Nossa Vamos aí, Henrique Nossa, pudeu Ó, vou sair, Dedé Vou sair, vou sair Vem Nossa Ah, não Tá amaldiçoado Quanto o segredo Qual que é o segredo? E aí, Gragão? A gente falou que o E.K. é o segredo Ai, eu morri Morri Ai, caralho Morri Holy shit Morri Caralho Acho que sim, véi Sei lá Eu devo ter tomado a cara É isso, eu acho Dropa bag Dropa bag, rapaziada Dropa bag Porra Bag ao vivo Porra Dropa aqui, ó Eu vi amarelo aqui, ó Bag ao design Porra Bag ao design Porra Bag ao design Foi de um rota, hein, mano Foi de um rota, hein, velho Aqui, achei, achei É esse mesmo, é esse mesmo Axe Axe de duas mãos, porra Uhul Olha o Profit Olha o Profit Uhul Girtabilutro, Azura Tem bastante gente legal O problema é na Soul War O problema vai ser na Soul War Na Soul War, geralmente Os lugares apanham de morte Ou Ice Opa 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 Ao vivo Um lionzinho em shield Crazy stuff, bro Crazy stuff Miau Miau Música Música Vibrados, hoje, dia 27 do 1 de 2022, o Ducotão está estartando o projeto Wolf Braver, irmão. Bom Acebolado, irmãos. Quem está presente aqui hoje na live, esse é um marco para nós, o primeiro dia da iniciação do Bom Acebolado Vibrado. Que tenhamos muita sorte, irmão, que os deuses da forja, mano, façam a gente falhar o mínimo possível, porque a gente sabe que a gente vai falhar, mas a vida é assim, tá ligado? Não importa o quanto a gente bate, a gente tem que saber apanhar, tá ligado? Apanhar e levantar. Então hoje estamos começando um projeto Wolf Braver. Flash OK, Mina OK, Polar OK, Fundo OK, Full OK, Otios OK, Ingui OK, Inclusive Bibi, Prey OK, Charlo OK, Amigo OK, Amigo OK. É hoje, irmão, mãos para cima, irmão. Energia positiva, mano. Projeto bom, fibrado, caralho. Bora, caralho. Hey, man. Oh, baby. Hey. Hey. Oh. Começamos bem, irmão. Começamos bem, caralho. Chama. Oh, baby. Oh, baby. Começamos bem, começamos bem. Chama, chama, chama. É isso, irmão. É isso, é isso. Gratos. Mais uma, Tierum, irmão. É o começo, mano, do Wolf Braver do cotão, irmão. Tem que passar, hein, velho. Tem que passar essa porra. Bora, Sip, irmão. Ajuda a nós. Ajuda a nós, irmão, nesse momento. É Tierum, não podemos nos preocupar. É tranquilo, é suave. É Tierum, é tranquilo, é suave. É tranquilo, é suave. Mano, eu tô pagando Cobra Club 3kk, 3,5 cada um, mais ou menos. Eu comprei 31 Cobra Clubs e vamos, irmão. Vai dar certo, molecada. Bora, porra. No refrão, hein. Porra, deu certo, caralho. Chama. Ela tá vindo, molecada. Chama. Ela tá vindo, irmão. Ela tá olhando pra gente. Ela tá olhando pra gente.